O sessão aqui é o seguinte, ó Ele fala sobre um sentimento complicado A inveja Não tem inveja Se você tem Inveja e meus pecados também Não tenha inveja Se você tem Inveja e meus pecados também Não tenha inveja Se você tem Inveja e meus pecados também Não tenha inveja Se você tem Inveja e meus pecados também Inveja o amor que eu não tenho E não pude viver Inveja também os meus sofrimentos Desilusões 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 Esses momentos não tem inveja, se você tem inveja e meus pecados também mas não tenha inveja, se você tem inveja e meus pecados também inveja e minha vontade de ajudar os povos que necessitam de mim inveja e minha vontade de cantar pro mundo o desprezar de um novo sentir a dor, inveja, o amor a dor, inveja, o amor a dor, inveja, o amor não tem inveja, se você tem inveja e meus pecados também inveja e a vontade do Cristo é dor que ninguém quer inveja e o amor o universo pra você sentir o que é que é a dor a dor a dor a dor e inveja o amor a dor a dor e inveja o amor não tem inveja a dor e inveja o amor a dor e inveja o amor a dor e inveja o amor o pronto muito obrigado povo de campinas Nós estamos em Campinas, a cidade mais legal do planeta Tem menos corrupção Boa tarde, Campinas Viva Itaipu Viva Itaipu